Olá, você que acompanha a IBC pelas redes sociais. Eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil, e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. Vamos conferir a expectativa do setor econômico do país e os impactos da liberação do SAC de R$ 500 do FGTS aos trabalhadores. Também continuamos a acompanhar os desdobramentos e novidades das investigações da Polícia Federal sobre os acusados de invadir telefones celulares de autoridades. Os quatro hackers tiveram a prisão preventiva decretada nesta quinta-feira pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Também estamos produzindo uma reportagem sobre um produto desenvolvido por doutorandos e professores da Universidade de Brasília, a UNB. Ele é capaz de enriquecer alimentos em nutrientes e aumentar produções de diversas culturas, como a do tomate e a do alface, por exemplo. E claro, você já sabe, durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Então, continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da IBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto